Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira, você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra. Bom dia, hoje são 10 de junho de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Precisamente no dia 11 de setembro de 2010, há 11 anos, um pastor norte-americano, pastor evangélico, ameaçou queimar publicamente um exemplar do Corão. Também conhecido como Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Nessa época, em 2010, fiz um artigo sobre esse fato aí, sobre essa ameaça do pastor evangélico. Então, vou ler aqui o artigo que fiz em 2010, para que você me acompanhe aí. Vamos lá. Qualquer estudioso sério de religião sabe muito bem que, entre ela, o fanatismo e a intolerância, há uma fronteira finíssima, muito tênue. Fanatismo e intolerância não são palavras sinônimas. O fanatismo ocorre quando o fiel adere cegamente a uma doutrina religiosa. Respira religião 24 horas por dia, rejeitando implacavelmente qualquer outra modalidade de culto. Já a intolerância religiosa se verifica quando o fiel, por meio de ações, de atos, passa a atacar pessoas que prestam cultos diversos. Por meio da violência e da restrição de direitos, almeja destruir outras doutrinas. Um recente exemplo de intolerância religiosa foi dado pelo pastor cristão Terry Jones, líder de uma igreja cristã na Flórida, nos Estados Unidos da América do Norte. Esse louco, profundamente idiota, disse que iria queimar amanhã, sábado, dia 11 de setembro, o Corão, que é o livro sagrado dos seguidores do islamismo, que, a exemplo do cristianismo, é uma religião monoteísta, ou seja, que prega a existência de apenas um Deus. Após receber várias ligações do exército norte-americano, o louco pastor desistiu da ideia. Esse idiota cristão não tem a mínima noção da desgraça que poderia ocorrer com a prática dessa hedionda ação. Queimar um exemplar do Corão, também conhecido por Alcorão, é a coisa mais inútil do mundo. É impossível destruir o islamismo com a queima de seu livro sagrado, da mesma forma que é impossível destruir o cristianismo com a destruição da Bíblia. O imbecil pastor pensa que os seguidores do islamismo são terroristas. Seu cérebro doentio não vê que há uma diferença enorme entre fiéis e fundamentalistas radicais. No Brasil, por exemplo, há milhares de fiéis do islamismo. Porém, ninguém assiste por aqui a atos terroristas. Nos Estados Unidos da América do Norte, também há milhares de fiéis que adoram o Alá e o profeta Maomé, vivendo em harmonia no meio dos norte-americanos. Porém, o idiota pastor não vê isso. Esse bípede mamífero religioso iria criar um verdadeiro inferno no mundo, caso resolvesse concretizar seu hediondo desejo. Se ele queimasse o Corão, milhares de cristãos espalhados no mundo árabe não iriam ter sossego na vida. Para o fiel islão, o Corão é o livro mais importante do mundo, o mais puro de todos. Queimá-lo representa uma das maiores abominações. Esse pastor é tão idiota, tão idiota, que nem conhece a própria história da religião que segue. Não conhece nada de cristianismo. Terry Jones despeja sua raiva contra os seguidores do islamismo, como se todos estivessem por trás do atentado de 11 de setembro de 2001. Eis o motivo da vingança dele. Ora, se ele botasse o cérebro para funcionar, iria descobrir atentados praticados por cristãos muito piores do que aquele do dia 11 de setembro. Por exemplo, foi nos Estados Unidos da América do Norte que nasceu a Ku Klux Klan, organização cristã criminosa, formada por cristãos protestantes, que pregava a supremacia branca e o protestantismo. A Ku Klux Klan matou centenas e centenas de pessoas, especialmente os negros. Foram queimadas vivas em imensas fogueiras. O número de mortos no 11 de setembro é fichinha diante das vítimas dos cristãos protestantes da Ku Klux Klan. Se esse pastor tivesse cérebro, iria descobrir também que o IRA, exército republicano irlandês, organização altamente criminosa e terrorista, é formada por cristãos católicos e não pelos seguidores de Alá. Lamentavelmente, o pastor Terry Jones não consegue ver essas coisas. O fanatismo não o permite. Queimar o Corão é algo normal para ele. Todavia, se alguém queimar a Bíblia, obviamente ele não vai sorrir. Tem o dó dos fiéis da igreja dirigida pelo pastor Terry Jones. Além da pregação louca, coloca no bolso uma fortuna em dinheiro. O pastor Terry Jones, com 58 anos de idade, é investigado nos Estados Unidos da América do Norte por sonegar impostos e desviar dinheiro dos fiéis, conforme a artigo publicado no Correio Brasiliense de quarta-feira passada, dia 8 de setembro de 2010. Mais um vídeo e muito obrigado.